Passageiros do voo SACA Air Açores 420, com destino a São Jorge, muito obrigada por terem abordado. Solicitamos às famílias com crianças e passageiros que necessitem de assistência especial aos pacientes que estão em porto. Não tinha saudades de acordar às 5 da manhã para andar de avião? Tinha saudades, era de pilotar o avião. Chegamos aqui a São Jorge e o Realman, como sempre, chegou a 2 minutos e já fez 3 amigos. O palco para louco, aqui lá o bazar, que servem bebidas. Sabe bebidas, está um dia tanto de bonito, mas o que eu gosto é do Monte Fujimoto, aquele ali não é? Monte Fujimoto. É um dia ainda de subir ali. Helder, vais ter que fazer a visita, precisamente, ao teu alojamento, está bem? Sim, sim, sim. Todos os artistas, normalmente, os jogadores de futebol e isso fazem sempre, está bem? Portanto, vais abrir as portas à tua casa. Sim, sim, sim. Não sei se reparaste, isso é o bom amigo seu. É fixe questão de vir lá para aqui para tu ficares mesmo de frente para o solo. Por isso é que ele estava quase a chorar. A gente estava aqui e disse, não, ele está bonito demais. Estou a chorar. A sentar-me eu. Já estamos aqui a contribuir para a economia, tu estás a contribuir para a economia local? Posta aí o que compraste. Uns biscoitos de nata caseiros de cá, baratíssimos, 25€. Cada biscoito. Cada biscoito. 25, 50. Mico, tocaste tão bem, tão bem. Que acho que arranjaste um fone novo. Aquele veio-me ajudar, é o meu backup singer. Eu já vi com os codilhos mais pequeninhos para o olho. Acho que a gente tem que lhe dar um nome. Aliás, tu tens o nome que acho que ele gosta de ti para caramba. Ricardo! É mesmo? Não é na boa, vê? Ricardo! Vês que eu digo a elas, para não se irem de casa sem a minha... Lá estão vocês aí, sempre a mesma coisa. Assim, sem dizer nada a uma pessoa. Agora fiquei de coração partido que assisti a vó, aquela tadinha. Olha a carinha dela que me quer dizer, não fiz nada. Pronto. Dessa vez passa. Dessa vez passa. Más me paipá! Bom proveito! Bom proveito! Bom proveito! Como já diz? De Passover. Bom proveito! Bom proveito! 5 e meia, teste de som, o tempo está fantástico, se é azul, aqui é que está azul, aqui é que está azul. Vamos a vir fazer o teste de som, os portugueses skates, aquele pessoal todo, o palco é esse, 7 e 8 tampa ninte. No corneto, pega no corneto. O corneto, o corneto. Sabes que é ser casado? Não sabes. Neste corneto, neste corneto. Pronto para subir ao palco? Eu estou sempre pronto para subir ao palco. Estamos a minutos de começar. Estamos aqui mais palavras. É verdade. A minutos de transformar a Ilha Dragão na Ilha Dragão. Está certo? 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 Está certo. Adeus Velas, adeus São Jorge, adeus Grifo Central, espero voltar em breve, se convidá-la. E foi um prazer muito grande. E é isso, guarda-me uma fiel passada, é para voltar para a minha terra. Tchau, até ao próximo vídeo, deixa o like, vou desligar. Tchau, até ao próximo vídeo.